África, África, África África minha, África nossa África, África, África África minha, África nossa Seu já clarear, consciência já desanuclear Já chega a hora, pra enfrentar a realidade Um povo sofredor, já canmacedor Para bem viver, na página progresso Se não tiver fé, na nossa capacidade Mãe África, tá a ser feliz no dia África, África, África África minha, África nossa África, África, África Verso do mundo, continente fecundo Diz que o Sénégal que permanece o reúl Seu já bonheur é, né a ri, né a ri, né a ri África, 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 África África, África, África Já mangai elo, já mangai fanan África, África, África Já mangai elo, já mangai fanan Seu já clarear, consciência já desanuclear Já chega a hora, pra enfrentar a realidade Um povo sofredor, já calmador Para bem viver, na página progresso África, África, África África minha, África nossa África, África, África Áfricaもの o mundo, continente fecundo Afrika, Afrika, Afrika Afrika, Afrika Afrika, Afrika, Afrika 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 África minha, África nossa África, senhor, África África minha, África nossa África, senhor, África África minha, África nossa